Eu queria, neste vídeo, conversar com vocês sobre a polêmica envolvendo os ataques ao técnico do Palmeiras Abel Ferreira por uma tríade, por um trio, como se fosse com o Cuca, Mano Menezes e Jorginho, mas especialmente esse último aí. Porque eu tentei não falar disso, eu tentei deixar isso de lado. Cheguei a fazer uma postagem no Twitter falando do assunto, entendeu? Muita polêmica. Pedi inúmeros inscritos no meu canal, muita gente saiu do Twitter, foi no meu canal e se desinscreveu com raiva da postagem que eu fiz no Twitter, inclusive. Eu pensei em não falar do assunto, mas não tem como não falar do assunto. Eu preciso, na verdade, me posicionar em relação a este fato. E antes disso, gente, antes de começar a polêmica nesse caso aqui, antes de aumentar o tom, inclusive, eu, calmamente, vou pedir para você aqui, uma permissão, para abrir um parêntese e falar do meu patrocinador, que é o Anxbet, para você que curte uma aposta esportiva. Estou falando agora que eu estou calmo. Sugiro a você que se cadastre no Anxbet, para você, não somente porque você vai estar em uma casa de apostas que realmente respeita você como consumidor, ela não vai ficar suspendendo placares nos acréscimos dos jogos, e que se você ganhar R$100, vai te entregar como outras casas de apostas o fazem rapidamente. Mas se você ganhar R$2, R$3, R$4, R$5 mil, você vai perceber que também vai conseguir sugerir rapidamente sem nenhuma burocracia, lá na Anxbet, algo que nem sempre acontece nas outras casas de apostas. Então, ela é mundialmente conhecida, ela patrocina inúmeras equipes no Futebol Mundial, Liverpool, Barcelona, inúmeras outras, patrocina também inúmeras competições ao redor do planeta. Então, ou seja, é uma casa de apostas que é o point, né gente? É uma das melhores aí do mundo, né? Então, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo. E se você curte o Apóstolo Esportivo e também no comentário fixado para você se cadastrar. Quando eu fizer, volte aqui, pegue o código promocional o AXJOSA e coloque lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mas, Josa, eu já sou inscrito usando o seu link. Então, quando for assim, quando você for apostar, se você decidir no final de semana tal fazer apostas, ou no meio de semana, ou num certo jogo, quando você decidir apostar, use a blusa de apostar na 1xbet, tá bom, gente? É isso. Fechando parênteses, então, vamos falar dessa polêmica do Jorginho. A declaração dele, no geral, eu nem vou colocar aqui. Vocês já ouviram bastante essa declaração repugnante do seu Jorginho. Um técnico meia boca, um técnico que não tem capacidade de treinar o Palmeiras, um técnico que fala um monte de merdas pela boca. Porque a bocadeira realmente é uma... Na verdade, poderia perfeitamente ficar no lugar, né? Ali, poderia representar, na verdade, aquele buraco de baixo, inclusive, né? Porque o que sai de merda da bocadeira é um negócio impressionante. Ele foi xenófobo. Inclusive, aí, na declaração dele, ele falou assim, até me chamaram, vejam vocês, até me falaram que eu era xenófobo, não sei o quê. E é, e é, e é muito mesmo que xenófobia, sim, na declaração e na postura dele. Agora, o que mais me perturba no posicionamento do Jorginho é essa incapacidade que ele tem de esquecer o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, nos seus melhores momentos, nem sabe da existência do Jorginho. É naquele momento que o Abel foi ali, né? Com a sua família visitar a Monjacom, ele não estava pensando no Jorginho. Quando ele estava indo embora do Palmeiras para a casa dele, ele não lembra que o Jorginho existe. Quando ele está com a família dele, ele não lembra do Jorginho. Ele jamais pensa no Jorginho, exceto quando tem ali o João do Verdão contra o Atlético Goiâniense. Este é o momento único em que o Abel, provavelmente, se lembra que existe o tal do Jorginho. Mas o Jorginho não deixa o Abel em paz. E por que isso acontece, dentre outras coisas? Por causa de uma questão que pouco se fala do Jorginho. Tudo que se fala dele está correto neste momento. Todas as críticas que fazem são feitas ao Jorginho. Estão corretas neste momento. Mas uma das críticas, talvez as pessoas falam disso, estão falando um pouco mais agora. A inveja. A inveja que ele tem do Abel Ferreira. O Jorginho, inclusive, está desrespeitando, praticando um baita desrespeito contra o próprio Atlético Goiâniense, que, na minha opinião, neste momento, pelo projeto que tem como clube de futebol, porque eu respeito muito, que tem um presidente muito sério, que é o Artes São Batista. Eu acho até que o Jorginho está faltando por respeito com o próprio Atlético Goiâniense. Quando ele fala assim, eu quero ver ganhar aqui. Ele está desrespeitando o Atlético Goiâniense. Está desrespeitando. Quando ele fala a arbitragem, como a arbitragem vai favorecer o Atlético Goiâniense? Ele está desrespeitando o Atlético Goiâniense. Ele está, inclusive, aí falando, em tese, está falando aí, né? Ele está nas interninhas falando, inclusive, que a arbitragem é o que favorece, porque rouba, porque os caras, na verdade, muitos torcedores até acham que existe mesmo, que a arbitragem, na verdade, rouba o seu time e tal. Isso pode até acontecer, mas um profissional do futebol, assim como um jornalista, jamais deveria bancar esse tipo de coisa. Nas entrelinhas, até a fala dele também vai por isso. Como é que o hábito vai roubar para um time mais fraco, mais pobre, diante de um time mais rico? Mais ou menos essa ideia aí. Mas a falta de respeito contra o Goiâniense é absurda, só não é mais absurda do que o desrespeito ao Palmeiras. E ele faz de tudo. Está tudo ali, gente. Se você percebe, está tudo na garganta. Ele não consegue engolir. Então ele sempre traz, sempre aponta coisas que mostram claramente a inveja e, vou dizer mais para vocês, o ódio, o que é algo ligado à xenofobia. Eles não descobriram, não sei o que, o futebol. Ele não descobriu o futebol. Quem descobriu, Jorginho? Foi você que descobriu o futebol. E quem disse para você que o Abel Ferreira, em algum momento, pretendeu esse tipo de coisa? Quando foi que o Abel Ferreira fez uma declaração no sentido de que ele é mais importante do que outros, não sei o que e tudo mais. Tudo que ele falou do Cuca foi coisa aceitável, foi dentro da normalidade. Não teve nenhum problema. Quando o Cuca, inclusive, faz aquelas declarações dele, o Cuca foi muito infeliz. Quando o Cuca fala que é difícil, é mais complicado, como assim? Jogar com dois a mais, que absurdo e tal. Quando o Abel fala, não, aí cadê o centro alvante dando essa ideia e tal? Perfeito. Perfeito. Indiretamente, o Abel falou para o Cuca, meu irmão, você não ganhou porque você não soube ganhar. Está correto, é um debate correto entre técnicos. Aceitável entre técnicos? Legítimo. E quando existe entre técnicos brasileiros, costuma ser um debate bastante pavoroso, porque eles se odeiam. Técnico brasileiro não gosta de técnico brasileiro. Eles sempre tentam tirar, puxar o tapete do outro. Sempre estão de olho, eles sempre estão de olho no cargo do outro. Um técnico brasileiro sempre quer o cargo do outro, gente. Eles não se unem, não são unidos. Agora eles se unem contra os estrangeiros. Não se uniram contra o Domenech Torran. Por quê? Porque o Domenech Torran não conseguiu sucesso no Flamengo. Não se uniram contra o Paulo Souza, porque o Paulo Souza fracassou no Flamengo. Mas estão se unindo contra o Abel e o Silvio, o Silvio técnico do Corinthians. O Vitor Pereira também conseguiu muito sucesso. Provavelmente vão se unir contra o Vitor Pereira, porque isso é xenofobia. Isso é reserva de mercado. Eles não aceitam que os melhores técnicos no futebol brasileiro sempre são, via de regra, estrangeiros. Sim, o Cuca fez uma grande campanha no Galo, mas também recebeu uma equipe muito pronta pelo São Paulo. É isso? Voltou agora e foi eliminado de novo pelo Palmeiras. De novo. É isso? Então o Jorginho, por exemplo, que fica aí circulando entre o Cuiabá, a Tadjuaniense, a Ceará, não sei o que e tal, essas coisas, não chega no Palmeiras, porque não tem competência para chegar no Palmeiras. Ele precisa lembrar do Cebola. E é assim, competente no Jorginho. Ele sabe perfeitamente. Até por ser um técnico de futebol, por ser alguém envolvido no futebol, ele sabe perfeitamente. Por isso ele é mentiroso, por isso ele é mau caráter, que ele sabe perfeitamente, quando ele fala do Cebola, ele sabe perfeitamente que uma coisa é ser técnico de futebol de uma equipe. Sobretudo uma equipe grande como o Palmeiras, outra bem diversa, é ser auxiliar, é ser inteirinho, gente, é ser técnico inteirinho de uma equipe como o Palmeiras. Não está assegurado em nenhum momento que o técnico Cebola conseguisse sucesso no Palmeiras se ele virasse técnico. Uma coisa era ele ser inteirinho, não estava funcionando muito bem. O dirigente chegava para ele e falava o seguinte, agora você vai ser o nosso técnico. Aí a situação é muito diferente. Talvez o Cebola não tivesse condição de manter a qualidade do trabalho que ele estava mantendo até aquele momento. Porque aí viria a pressão, uma pressão que ele não conhecia, uma pressão que não aconteceu para ele enquanto ele foi inteirinho do Palmeiras e as pressões que surgiram foram diversas, foram absurdas para o Abel Ferreira e ele conseguiu. E ele conseguiu perfeitamente lidar com essas pressões. Ele chegou no Palmeiras chegando devagar, com humildade. E aí foi montando esse Palmeiras, inclusive era uma equipe muito minimalista em vários aspectos, inclusive no começo, muito voltada para o contra-ataque, que buscava uma bola longa, pouco a pouco foi sofisticando esse jogo do Palmeiras. E hoje o Palmeiras é uma equipe que consegue ser reativa quando quer, consegue também trabalhar de forma ofensiva quando quer. É um absurdo. É um absurdo não entender que o Abel é um técnico que banca um modelo misto quando a equipe consegue atacar, a equipe ataca, quando a equipe precisa defender, a equipe se defende e o Palmeiras consegue fazer um jogo bom em todas as suas fases, na fase defensiva, na fase ofensiva, na fase de recomposição defensiva e ofensiva. Em todos esses processos o Palmeiras hoje é uma equipe sofisticada. Né? Mas não. Sempre vão perseguir o Abel e o Palmeiras com essa coisa do jogo reativo. É o que eles têm, é a alma que eles têm. Eles sabem perfeitamente que não é assim, mas são mentirosos, né? Na verdade, eles querem criar uma narrativa, assim como o seu Jorginho. Quando lembra do Cebola, que já, né, há muito tempo que o Cebola já passou pelo Palmeiras, né? Aquela história do Cebola ficar à frente da equipe antes do Abel chegar, isso já passou, mas ele precisa voltar aquilo ali. Ele sabe perfeitamente que interino provavelmente não conseguiria manter a qualidade do trabalho se ficasse ali como técnico oficial da equipe do Palmeiras. Mas ele precisa lembrar disso, porque ele sabe disso. E tá aí o erro dele. Ele sabe, mas ele quer, na verdade, criar uma narrativa, né? Pra desconstruir a qualidade do trabalho do Abel. Ele não consegue engolir o Palmeiras, ele não consegue engolir o Abel Feira, ele não consegue engolir os títulos do Abel, porque ele não tem esse título, ele não vai ter, porque ele é um técnico meia boca, um técnicozinho, é de merda, como muitos outros técnicos brasileiros que também são. O seu Mano Menezes tava esquecido. O Inter, porque fracassou muito, buscou o nome que tinha, trouxeram o seu Mano, que quando ganha fica fazendo gracinha, né? Quando perde, sai caladinho. O meu guarda humilhou a equipe do Mano lá no Peru, né? E jogou muita bola de forma reativa, como o seu Mano jogou lá no Peru, inclusive. Jogou de forma vexatória no Peru, para o elenco que o Inter tem diante do meu guarda, né? E aí não conseguiu, por exemplo, superar o meu guarda. Saiu caladinho, não falou nada, mas quando ganhou, por exemplo, de 3 a 0 na última rodada, aí abriu a boca pra falar também um monte de M, que é muito natural também no seu Mano Menezes. Arrogante, ultrapassado, ultrapassado como técnico de futebol também. Os técnicos brasileiros estão, na verdade, perdendo força, perdendo cargos, não conseguem chegar aos clubes mais, porque todo mundo já percebe que eles são técnicos limitados e os estrangeiros, na verdade, ganham relevo aqui no Brasil, ganham preferência, por quê? Porque conseguem fazer algo diferente e não são todos, mas eles não estão preocupados com todos. Eles não estão preocupados com os técnicos estrangeiros que não vão bem aqui no Brasil, eles estão preocupados com os técnicos estrangeiros que conseguem ir bem, né? É esse o ponto. O JJ, se ficasse um pouco mais de tempo, incomodaria muito mais. O Abel, inclusive, ele é importante, por quê? Porque ele não foi embora, ele continuou aqui, né? E também eles usam essa história do tipo de jogo do Palmeiras, por quê? Porque o Abel consegue ganhar desse jeito. Na verdade, dois técnicos estrangeiros conseguindo ganhar, tirar os títulos deles, técnicos brasileiros, jogando das duas maneiras. Jogando de forma ofensiva, trabalhando com a posse de bola, de forma absurda, como foi o JJ no Flamengo, e também com o Abel, que tem esse modelo misto aí, que às vezes vai ter realmente a posse de bola, às vezes não vai ter essa posse de bola, vai jogar de forma reativa, sim, às vezes não. Isso tudo faz parte do jogo. E o Joginho sabe disso. O Cuca sabe disso. O Mano Menezes sabe disso. Mas ele sabe perfeitamente disso. São cínicos. Agora, essa perseguição, especialmente do Joginho em relação ao Abel, é um absurdo, gente. A treta não era com ele, era entre o Abel em tese e o Cuca. Mas por que ele compra a briga do Cuca? Ele que jamais foi amigo do Cuca. Por que ele compra? Porque ele não perde a oportunidade, porque ele não esquece o Abel. Eu falei isso no Twitter, inclusive. Se a esposa do Abel não desconfiasse da masculinidade, se ela não confiasse, na verdade, que ela confia na masculinidade do seu marido e também na fidelidade dele, ela provavelmente deveria ficar preocupada com esse acesso, com esse acesso absurdo, né, gente? É do Joginho em cima do marido dela, porque dá pra desconfiar. Porque, na verdade, esse ódio do Joginho talvez esconda também uma certa paixão pelo Abel. Não é possível. Ele não esquece o Abel. É quando ele tá na casa dele, ele tá lembrando do Abel. Quando ele tá no campo, ele tá lembrando do Abel. Quando tem algum problema que lembra o Palmeiras, ele aparece pra falar do Abel. Na hora da vitória, ele fala do Abel. Na hora da derrota, ele fala do Abel. Provavelmente, ele tá vendo o Abel no banheiro. Provavelmente, ele vai dormir, olha pra esposa dele e vê a cara do Abel. Ele não tá conseguindo viver com isso. Meu irmão, procura um psicanalista ou um psiquiatra e deixa o técnico do Palmeiras em paz. Que ele nem sabe da sua existência. Porque a sua existência como técnico de futebol não vale quase nada. E você vai sempre circular em clubes aí do meio de tabela do campeonato brasileiro. Que não são necessariamente pequenos. Como você acha que o Atlético de Guaniense é? Um clube pequeno. Que é o que a sua fala também revela o tempo inteiro sobre a equipe do Dragão. E na minha opinião, se você for eliminado da Copa do Brasil e também da Copa do São Leiricano, você vai levar um pé na bunda do Watson Batista e vai ficar desempregado mais uma vez. Porque esse é o destino dos técnicos brasileiros que conhecem futebol como você conhece. Ficar desempregado. É isso.